O que será que vem aqui, hein, mano? Vídeo novo se iniciando, tô agora na área. Tamo aí fazendo as... Os grafites, né, da mansão. O que você acha que vem por aí? Diz aí. O que vocês acham? Comecei a dar um rabisco. O que você acha que vem coisa braba aí? Deixa seu comentário, deixa seu like, mas provavelmente pelo título aí. Não sei como que vai ser, né? O meu grafite, o título aí do vídeo, massa. A academia tá ficando pronta, ó. Não sei se eu gravei ela pra vocês, é tanto vídeo que eu posto que eu nem acabo nem, né? Mas, ó, a academia tá ficando pronta. Pega a visão da estrutura. E achei que o teto ficou baixo, hein. O que vocês acham? Ah, não sei. Deixa seu comentário, deixa seu like. Fideliza, é nóis. Não ficou curto, não, essa iluminação, pai? Ficou não, pô. Por que, senhor? E por que não dava pra ser mais alto? Não dava pra... Eu falo isso, segura aí, pai. Vai, vamos lá. Porque tá quase, ó. E ali parece que vai caindo a parada ou não? É, tipo... Uma impressão. O que que acontece aqui? A gente tinha a janela já, né? Como não tinha nada pré-definido, a janela tava a 3 metros e 80 de altura, mais ou menos. Então, se a gente fosse fazer mais alto, teria que cobrir a janela e a janela dos quartos ficava dentro da academia. Não era bem viável fazer isso. E o máximo que a gente conseguiu enxergar foi uns 3,50 libras aqui. Aquela área lá tá com 3,60, como tem a caída do telhado, né? O telhado tá com pouca angulação por causa da telha. É uma telha só. Então não tem problema de voltar a água. A questão aqui da iluminação, fica estética. Porque se fizer a iluminação, os trilhos subindo, aí vai ficar aquele negócio assim. Então, esteticamente, não fica melhor. Como você gosta de bastante luz, bastante iluminação, tem essa obrigatoriedade de estar usando mais eletrocalha, mais trilhos. Porém, a gente vai estar usando aquele spot curtinho. O spot curto, a gente joga ele pra lateral, então não vai influenciar muito na altura. E ninguém vai ficar pulando, levantando barra. E o aparelho também, a aparelhagem, acho que o mais alto deve ter uns 2 metros. Não, não. E o grafite ali, você acha que vai ficar legal? Ah, eu acho que o cara vai... Ele não sabe ainda, né? Não, ninguém sabe, nem a galera aqui. Acho que vai saber por causa do título. Não, não vai nem isso, pô. Põe a lona ali e deixa... É, tem que comprar a lona. Tem que comprar a lona pra cortininha. Vamos mandar ele vir hoje aí, pai. Não, aí depois que o cara terminar, caralho. Então, vai terminar hoje isso aí. Terminar hoje, comprar a lona, aí você faz aquele negócio aí. Vou fazer ele sair 5 horas da manhã de casa. Porra, mano, tô precisando... Colocar a lona em cima do trilho ali, ó. Já tem que comprar a lona, vende ali, será? Vende, eu já busco lá pra você. Vamos lá. Nossa, mano, meu corpo tá todo dolorido, mano. Todo dolorido, totalmente dolorido. Tô treinando mais forte, tô me dedicando mais. Larguei tudo que eu tava fazendo. Ô, pai, tô indo pro cardio. Cardiozão de quebrado. Cardio... Acabei de acordar e cardio antes de dormir. Ah, vem dizer que você quer oportunidade também, irmão. Vai, troca ideia, então. Fala a ideia que tu quer. Fala, irmão. Não gosto desse cachorro que é oportunidade, tio. Ô, vem cá, irmão. O bicho não tá magro. O bicho tá andando até penso. Ô, é uma bilete. Feijudo tem uma bilete. Perdido aí na quebrada, pai? Ô, esqueceu que eu sou seu vizinho, pô. Mas e aí o Passatio, tá lá? Tá, esperando chegar as turbinas. As turbinas eu não comprei, não tem grana, pai. Como é que eu vou comprar? Ah, claro. Não, viado, tô em trem dívida aí. Tem que comprar as duas turbinas lá pra gente fazer. Aí vai ficar zerado. Ô, pai, tá bem? Compre as duas lá. E aí, vamos arrancar lá? Do quê? Da nova. Do Audi? Arrancar? Não, é carro do dia a dia, pai. Mas dá pra arrancar pra ver o barulho. Será que faz barulho? Ela é 1.4, não sei se vai fazer um... Faz sim, pô. E o Passatão, será que vai fazer barulho? Biturbo, né? Mas só de ir lá dar uma gravada no Biturbo. Vamos junto? Falou. Falou. E aí, pai? E aí, mano? Isso aí é um... Como é que é o nome disso aqui? Amplificador? Projetor, né? Projetor, né? Olha, os acolhos são mais Ford, né? Tem uma mexida neles. É legal deixar ele mais realista possível aí pra preencher as paredes também. Não, eu vou jogar, gente. Tipo, como a gente falou, usar o VTT ali, outro ali. Uns no fundo, menos na sombra, né? Tá acendendo. Tá tudo abiscado, é isso, né? Tá. É melhor assim na luz ou não? Não, cara. A galera da Tebão... Como é que a galera da Tebão, suspensões... Olha, galera, do nada os caras querem mexer na Q3, mano. Suspensão maior na Q3, pai. Qual a chance? Caralho, ficou pesado, hein, mano. Bora meter marcha? Não sei. Vamos deixar meu... Vamos conversar ainda. Vamos conversar. Tamo aí no planejamento aí do... Nosso alienígena motivacional aí na... Academia da mansão, mano. Pesado, hein. O que vocês acharam, hein? Shapeado, mano. Esse é o shape que a galera almeja, mano. Dando valor aos atletas brasileiros. Dando valor ao Giga, né, parceiro. É Brasil, né, pai? O Brasil bugou a gringa. Motivação tem que estar no nosso país, na nossa casa. Motivação vem de casa. É nada mais justo aí do que fazer o nosso alienígena preferido aí, mano. Qual que é a diferença desse pro... Pro jato? Sim. É porque o jato, tipo... É uma tinta que você vai lá, dilui no... Tipo no thinner, né? E aí é mais fácil de ter controle e tal. Mas os dois são pintura, os dois também valem. É que, tipo, eu acostumei a fazer com esse aqui já. O jato você tem que levar todo um aparelho, você precisa, tipo, de um ponto de tomada. O spray, tipo... Você tá na roça... Só que demora mais, né? O que? O spray? O spray... O spray... Pô, isso eu não sei, cara. O jato é mais fácil de fazer os degradês, eu acho. Talvez demore um pouco mais o spray, sim. Galera, pedi pro Giga vir aqui, falei que eu tava com alguns problemas aqui. E... Não sei o que eu vou falar. Eu vou falar, ah, sou muito ruim de trollagem. Falar, mano, tem problema na laje. Aconteceu isso, isso, isso. Não sei o que eu vou fazer. E a hora que ele vir aqui, o que você acha? Será que ele vai ficar pá? Vamos ver, vamos tentar. Tá ficando legal, mano. Tudo no spray, galera, ó. Ó, galera, tô... Tamo lá no rolezinho aí com a galera da Tebão. Pra os caras comprar. Ó, pô. Ó como os caras tão na ambição, que é diferente de ganância, que eu sempre explico ali no meu Telegram. Se você não é inscrito no Telegram, primeiro link da descrição. Um dos links aí, né? Os caras investiram uma BMW M... Fala... Não sei nem falar qual a BMW é, pá. Só sei que ela... 320i. 320iM, série M, pra fazer conteúdo no YouTube, meu pai. Ó como os caras tão evoluindo, a mente aberta das empresas, velho. Ó, mano. Os caras tão... Então tô fazendo test-dive nela, com suspensão original. Curte demais. O carro nem parece que tá ligado. Boa noite. Alá? Até boa noite. Boa noite, velho. É, BMW, tô com frio. Qual destes destinos deve escolher? Ela entendeu errado? Deu errado. Mas, velho, você fala com ela, velho. Que bagulho sinistro, cara. Selecione uma entrada da lista. Avenida Paulista. Certo. O nosso próximo destino é... Metrô Conceição Avenida Engenheiro Armando Arrumpa. Nossa, a gente tá entendendo errado. Mas acho que me configurou a minha voz, algo do tipo. Mas, mano... Curte a BMW, hein, felice. É o seguinte, mano. Os caras vieram com a proposta aqui, galera, pra... 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 Colocar a suspensão na Q3. Eu falei no vídeo aí que eu não ia mexer e tal, eu não ia mexer em nada. E queria deixar a opinião de vocês aí. Né? Suspensão ar na Q3, mano. Até bons suspensões. Vai sair vídeo quando vai sair esse vídeo? Vai sair esse vídeo. Porque o meu sai hoje, pai. Vocês têm que correr contra o tempo. Felipe foi o que lá, meteu o vídeo lá no mesmo dia porque ele sabia que o meu vídeo ia rápido. Então, hoje saindo das forçadeiras. Dos meninos lá do anão, né? Então, galera, se você ainda não é inscrito no canal da Tebão, é só colocar Tebão Suspensões aí no canal. Tem quanto tempo de canal já? Tem... Um aninho aí. Um aninho de canal já. Quantos inscritos? Cem mil. Cem mil, pai. Chegou a plaquinha já? Ainda não. Ainda não, mas vai chegar. Já cobraram o YouTube. Já cobraram o YouTube. Mano, posso ter a honra, rapaz, de tirar a chupinha? Olha aí, mano. Esses caras compraram uma BM pra YouTube, cara. Olha a evolução humana, véi. Vamos ver lá pra fora? Isso é que tá à noite, faz mais, mano. Isso é louco. Esses caras já meteram... Mano, é top demais. Não sei se é isso igual do Giga. Curti demais, mano. Isso é louco. Só que os caras querem meter esse pensório no doutor Guru, mano. Qual a chance? Nossa, sem placa, tio. Dá pra abrir aí, será? Tem que pegar a chave, né? Olha, sem placa. 3,20. 3,20. Pesado, hein, mano? Caraca, quando a gente acha que tá no nível, tem os caras, mano, comprando a BM pro YouTube, véi. Mano, olha o tamanho do porta-mala, véi. Só dá dois chutinhos que ela abre, ó. Bora, fecha. Caraca, mano. É isso, galera. Vamos ver o que vai rolar dessa... Vamos entrar na negociação aqui. Vamos ver, vamos ver. Vai sair vídeo lá no canal do Tebão, hoje da Saveirinho. Esse cara comprou uma BMW Zero pra fazer conteúdo, mano. E aí, menor? Rapaziada reconhecendo nós. Então deixa nos comentários aí, galera. O que vocês acham? BMW é top, hein? Estamos esperando o Giga aí que a gente vai fazer a surpresa pra ele. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Caralho, é bem vizinha a pedra, hein, mano. Parece que a moeda do Giga pegou uma igual. Se fosse o suspensor, já subiu a suspensão, né? Caraca, mano. Pesado, hein, mano. Nossa Senhora. Na lata, na íntegra, mano. Nossa. Série M, velho. Tá uma proposta, vocês querem rebaixar o Q3. Você acabou de adquirir, conquistar. Tá, amor. Vocês vão sair aqui, eu vou fazer uma proposta pros meus inscritos, tá? Vocês não vão saber o que eu vou falar, vocês só vão ver no vídeo. Tá bom. Então, vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver. Qual a chance, fiada, se deixasse um mês com a gente, ó. ABM. Nossa Senhora. Twin Power Turbo, ó. O que você acha desse carro aí? Ah, vende o camado pelo desse, pai. Vendeu o camado? Vende. Eles querem me dar os carros, eu não quero. Sério? Dá pra nós. Pra que vocês não terem carta? O quê? Nós deixamos vendo a minha nossa cadarça. Aqui caiu uma relíquia, pai. Relíquia. E a meia, um de um de outro. Aí daqui dá uma semana. Estilo, né? Estilo. E esse saco do Tcholão lá perto do peito dele, senhor? E aí, Tcholão, você já tá usando o chuteiro? E aí, Tcholão, não falei pra você zoar ele, pai. Falei pra você apertar ele. Já tá te zoando, Tcholão? Sai, caralho. Esses moleque não dá, não, Tcholão. Você acha ele chato? Muito. Por quê? Você é louco. Fala demais. Ele tá com ciúmes, mas no fundo ele gosta da gente. Você gosta de... Caralho, Tcholão. Caralho, Tcholão. É por causa que eu tô com o WhatsApp da Nói. Olha. Caralho. Nossa, o pai não tem nada aqui pro nada, mano. Mano, tá furando o zóio aqui, ó. Caralho. Eu achei que tem que comprar um carro desse pra tudo, né? Mano, tá furando o zóio da Nói. Mano, tá furando o zóio da Nói. Mano, tá furando o zóio da Nói. Mano, mandou a declaração pra Nói aqui. Pra Nói? Nói. Corre atrás de Tcholão, 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 Tcholão. O quê? Mas tem que ter que correr atrás de Tcholão. Tcholão, mamar ela, poxa. Ah, é? Tcholão, mamar ela? Tcholão, mamar ela. Ele fala pra mim que o sonho dele é... Caralho. Nossa, que mentiroso do caralho, Zé. Tem um AMC na família dele. Ele vai subir, mas ele vai subir. Fica bravo, é? Fiquei o jogador no trabalho. Então é isso, galera. Vamos esperar o Giga chegar aí. Vamos fazer uma surpresa pra ele. Será que o Giga vai se emocionar, pô? Acho que ele vai nem perceber. Parece quem, Zé. Parece eu, viado. Você cabisitou? Vixe aí, bigalzinho. Nossa, olha lá. Abdomo. É ele mesmo, parece, mano? Lindo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um spray, mano. Ele vai chorar quando ele vem. Com certeza. Acho que vai ser mais emocionante do que o carro. Porque lá não rodou lá. Não, mais emocionante do que lá nos Estados Unidos, onde eles foram lá. Mais emocionante que nos Estados Unidos, eu acho que não. Caramba, cara. Acho que a reação vai ser a mesma, tipo, do carro, Zé, tá ligado? Que negócio assim. O Donald essa noite? Ainda mais preto, vai dando mais... Vai tirando ele a parede, né? Olha lá. Não dá pra ruidão. É isso aí. O cara do ruidão, escapamento, quer mexer no ABMW já, meter tudo inox. Bora. Você viu o barulho do Camaro? Não, ainda não vi não. Segura aí que você vai ver. Você viu o escapamento recentemente, Paulo? Recentemente, filho. Vou ver a reação dele. Não, ainda não. X-Pipe, sei lá, não manjo disso aí não, mano. É tudo isso aí, Pipe. O que você disse, né? Don't Pipe, X-Pipe. Mas o bagulho tá muito ignorante, mano, desse jeito aí. Tá muito ignorante, mano. Tá, mas é pra chupar bugar, né? Agora, realmente, como a gente tem um carro do dia a dia, esse é um carro só pra domingão, conteúdo. Você não tá pensando em vender ele? Tá, tô, na real, né? Quer comprar? Ah, você não importa quanto. Tem o Astrinha. Caralho. Não, dá pra gente trocar na BMW lá, quem sabe aí, ó. Um Fui Motos, de verdade. Dá pra fazer um Fui Motos de verdade, quer dizer que não é de mentira. Um de verdade igual o dele. A galera, eles curtiram o barulho do Camaro. Do Camaro do lado. Ele tirou tudo, não gosta de nada. Lá é só cano, só. O que a gente pensou era fazer um finalzinho, né? Pra rolar. Aquela estouradinha, né? Então, ó, se ligou. Cuidado o escapamento aí, galera. Vai ver se faz a BMW aí. Série M dos caras da Tebal. Será que dá rolo, mano? Olha o estofado dele. O bagulho vem arrebentando, mano. O dele? É. O que você que fez aqui? O dele não tem nada, foi. Mas aqui não é inox, ó? É inox, aqui, ó. Tem a foto do downpipe aqui, ó. Olha só o do processo Tigre, tá vendo? Você estudou pra fazer isso? Estudei, mano. Fiz curso. Fiz curso. Fui atrás. Fui fazer, né, mano? Pode parar, não. Senão o mercado engoza, mano. Aí não tem jeito. Mas aí dá pra fazer também, mano. Fazer sim. Se você quiser só pra ficar bem sozinho, a gente faz só o downpipe. E depois você fala, não, vamos aumentar e a gente vai vendo o que vai fazendo. Mas dá pra fazer sim. Tá com a coquinha, pai? Não é zero, não. Não é, tá no paninho. Não pode ir lá. Ah, é coquinha, né, mano. E aí, pai? De boa, cara? E aí, pai? E aí, eita porra. O meu pai, você foi pra levantar. O meu filho tá me chamando demais, velho. Caralho, velho. Parece? Caralho, vamos... Parece? Parece? Parece, pai. Caralho, mano. Poxa que pariu, mano Tá terminando ainda, pai Ficou lindo demais, mano Tipo assim, mano Todo mundo paga pau pros gringos, né Que é investir nos Estados Unidos Só que, mano, a gente tem a maior inspiração aqui no Brasil, mano O shape, o seu shape é mais estético Que qualquer Mano, ficou lindo demais, mano Talvez seja o shape inexplicável É isso o shape que deu, mano Puta que pariu, mano Gente, perfeito Até o abdômen dele vai pra cá Mano, ficou muito fofo, velho Mano do céu, velho Que bom dia todo, pai Ficou foda, moleque Puta que pariu, mano Ficou foda, coisa boa, hein A galera tem que estar com nós aí pra estar junto Quem que fez, Arte? Sei lá, tá fazendo ainda Mano, parabéns, mano Muito foda essa trama, mano Foda Caralho, mano Mano, ficou igualzinho, mano Não, olha o detalhe No spray, pai Não é na máquina, não Mano, para três, mano Mano, você é um artista foda Que talento, mano Olha o rosto, mano No spray Igualzinho, velho Nariz igualzinho, mano Mano, que foda, velho A foto do shape palco, pai Porque eu prefiro muito mais o shape na terra Do que... Sim? Olha isso aí, mano Essa foto que a gente tirou o banheiro lá do rádio Isso aí, mano Treinando e... Vai, falta aí o númerozinho aqui da... Falta, o número do assunto Olha a sominha Mano Caralho, velho Mano, eu não imaginei, mano Caralho, velho Puta que pariu, mano Olha os detalhes Caralho Falta o que aqui, velho? Você achou que era trollagem, pai? Já sabia Eu achei Não, porque dava na semana da trollagem Eu falei Tem isso? Semana da trollagem? Vocês estavam fazendo aí Ah, aqui na mansão, né? Eu falo assim Opa, tem alguma treta lá Os caras estão indo me zoar E aí, Junho? Caralho, mano Ficou muito animal, velho Mano, olha o que é louco, velho E hoje veio a mulher ver aí Uns aparelhos da academia, né? Era pra você vir realmente aí Escolher os aparelhos Pra gente fazer uma academia Não, isso aí Vem o apartamento lá Bem na hora que você falou Ia dar tempo também Do até chegar aquela E eu fui embora Mano, ficou muito perfeito, velho Tá quase tamanho real Fica nesse momento A própria foto Vale, mano Vamos ficar mais esperando o Thiago, né? Entra aqui Não, entra ali Você falou Eu não sabia o que falar Eu não sabia o que falar É de verdade Não é só na foto, não Isso aqui é Photoshop Photoshop, vem aí, Ju Foi igualzinho, mano E foi o raio essa foto, pai Foi o raio No banheiro da... 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 Powerhouse Da powerhouse, ó Mano, sério Tira uma foto E tem mais coisa vindo aí, pai Tem uns bruxarão Mais uns... É louco, mano Mais uns bruxos vindo aí É meia-noite e vinte E tá criando mais forma ainda, galera A academia A... Grafite, né? O cara tá produzindo Até que hora vai ficar? Tá ficando mais realista, hein? Tá ficando mais realista, hein? Tá ficando mais O que você tá fazendo aí, pai? Vamos fazer um artinho Nesse rosto aí agora, né, pai? Vamos Será que dá pra puxar mais o... Essa parte aqui, ó Ficar mais comprido? É Eu medir o seu... Isso aqui ficar mais ou menos até aqui, né? É Porque eu medir o seu rosto Vai pegar, tipo, se você... Se eu passar de três centímetros Vai ter... Ou a gente diminui aqui, entendeu? Demorou Aqui, né? Não Pra ficar mais... Aqui, ó É Né? Isso E aí, pai? Fizemos a pura aqui? Daquele jeito Como sempre Pai, faz o convite puro aí Que você queria participar Dos 50 dias da Growth É mesmo? Ah, você tá de Growth, pai Quase faz Ah, tô sempre Mas aí, fala pra galera Vamos pra cima Esse é o Xicora sempre fortalecendo aí Galera sempre falando Pô, fortalece o Xicora A gente tenta fortalecer de todas as maneiras, né? Pra envolver nos projetos É isso mesmo Tudo que eu tento... Tudo que tem pra fazer Tudo dá pra você me envolver Você me envolve É grafite É projeta É tatuagem Eu tô... Então, galera Vamos lá fidelizar no Instagram da Growth Com suplementos, Xicora Já tá rodando o dia Já tá rodando o dia Qual que vai ser a data do... 31 de outubro Então essa data... Tatua essa tatuagem... Tatua a data aí no peito O quê? Essa data que vai mudar a sua vida É, essa é a data que dá agora? Porque você não vai conseguir Vai botar a HP e desmontar a vida E aí a nossa Amanhã eu vou tatuar a nossa Eu tô aqui E apura, pô Você não pode cumprir, não Você é louco Ficou brava, hein? Ficou brava, ô... Ficou da hora Pureza Incomoda, né, mano? A galera fala Pô, que eu tava vendo os comentários do Instagram Eu postei uma foto Inclusive tá rodando o sorteio do Instagram Do iPhone No celular lá E a galera fala Pô, você vai se arrepender, mano A única tatuagem que eu me arrependi Na minha vida Na vida Foi essa estrela aqui, tio Bagus zoado O resto, mano Esse olho aqui também Que eu vou reformar Nossa, o resto, mano Eu gosto de todas, velho Não me arrependo de mim, não Então, mano Deixa aquele like Fideriza no comentário Será que o Giga gostou? Será que o Giga gostou? Será que o Giga gostou, pai? Da homenagem lá, você acha? Você ficou louco Gostou muito, muito, mano Gostou muito Tá de parabéns, pai Você é louco Emocionado ficou, mano Valorizar o Brasil, né, mano Valorizar o Brasil Esse é um que é diferenciado, mano É um shape diferenciado É pessoa diferenciada Ele falou pra mim Pô, o grupo de interlocador do Coleman Do Arma Que colocou o meu, pô Pô, velho É lógico E se sentiu assim E é o meu dado Fica onde, né? Mudar de primeiro Merece Merece Só pra cima Pra cima Pra cima Merece 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 Obrigado.